Paulo Almeida, boa tarde, está a ligar a educação. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu queria começar primeiro de tudo para agradecer o seu convidado, para solicitar o seu convidado que está hoje à tarde, assim também pelo excelente programa. Obrigada. E depois ir então a esta questão dos sedativos. Para mim, eu acho que é uma não questão, se não vejamos. Como é que um idoso, por exemplo, consegue ver um programa de manhã sem sedativos? Como é que consegue bater palmas durante 4 horas? Ou como é que consegue ver a festa? Um idoso, Paulo Almeida. 20 à tarde, durante 7 horas com o Baiano e com o Neuropa. Como é que ele consegue ligar por uma linha de valor acrescentado 200 vezes? Eu já trabalhei em ATL, já me dizia a mesma coisa e eu nunca liguei. Sempre usei até sedativos para jogar ao corte escuro ou ao bate-pé. Eu nunca acho que há sedativos, seja em que idade for. Acho até ofensivo, não se uso. Muito obrigado e resto bom programa. Não entendi, muito obrigada. Eu quero fazer, portanto, se permite fazer uma declaração, portanto, eu penso que o senhor que falou não é médico e, portanto, penso que não tem competências técnicas nem éticas para se pronunciar acerca da boa ou má qualidade da prescrição, portanto, dos medicamentos que estejam os fósforos. Muito obrigada.